Seria uma vida de amor Mas acho que o sangue deve se parar Não esperava mais nesse momento Cheguei a pensar que a gente ia ficar juntos A lua cheia só com vento frio Eu imagino que seria bom Nem lembro de nós dois me arrepio E não apertou no meu coração Queria demais que estivesse aqui comigo Mas Deus faz tudo com sentido Devemos deixar você mesmo Como me acostumar Você também não acredito Te esquecer eu não consigo Mas com o seu amor Te beijo Espero que lembre do amor Desejo que o seu país E outro alguém Seja quem for Vai te fazer feliz